Eu vou deixar vir um baixinho, topinho com o meu amigo e ele falou Topinho não deu a conta pra ele, beleza? Deixa que ele não vire a noite Olha, deixa ele vir pro outro lado ali Pronto, né, topinho X1, com o nada Deixa eu falar aqui o negócio aqui Vou falar aqui, vou calar E aí E aí E aí E aí E aí